Oi gente, aqui quem fala é a Duda e esse daqui é o meu canal e caso você não é inscrito, se inscreva. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar... Eu não sei dizer a palavra, eu vou falar bastidores do jogo de T-Leader, isso mesmo gente. Hoje vai ser o meu primeiro jogo de futebol americano como T-Leader e infelizmente o nosso uniforme não está pronto, então nós vamos torcer com essa jaqueta que eu tô, tá escrito BIS, né, tal, que é a jaqueta oficial da T-Leader, tem até um negocinho aqui de T-Leader e calça leg e o laço, o laço e eu acho que o jogo vai ser na escola, porque postaram no Facebook tipo, nossa casa, nosso time e nossos jogadores, então eu acho que vai ser na escola, eu não sei, eu não tenho informação, mas tudo indica é lá, então é isso, agora eu vou pentear o meu cabelo, fazendo uma maquiagem, uma pele, né, porque eu tô com espinha em todo lugar do rosto, e é isso gente, então vamos para o vídeo! Olha um monte de desconhecido, a gente tá vendo? dentro de um ônibus, que eu não faço ideia, porque a gente só tá dentro de um ônibus e indo totalmente longe da minha escola, eu tô achando que a gente vai para o lugar onde elas treinam ginástica, porque algumas vão dar trabalho alto, essas coisas, mas eu acho que não, não sei na verdade, enfim, quando eu chego no lugar eu mostro para vocês, eu fiquei até assustada, porque quando eu comecei a falar lá fora, é porque a gente tava saindo, e eu pensei que a gente ia para o campo, mas não, e eu não sei se eu falei, mas a gente achei que passou, uma vez, tudo que a gente vai fazendo no jogo, e agora elas começaram a cantar Então, eu estou fazendo no jogo, e agora elas começaram a cantar Eu vou pensar que não é feia, mas não é só que eu pegue a cantar Porque eu não sei se eu tô com a cantar Porque eu não sei se eu tinha, e eu tô com a cantar E eu tô com a cantar E aí, eu tô com a cantar E aí, eu tô com a cantar A CIDADE NO BRASIL 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 DER ANTIROS A CIDADE NO BRASIL A Tuesday Se o mesmo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atire konnte o mesmo a CIDADE NO BRASIL Agora a gente tá no ônibus, voltando, são... Deixa eu ver que horas são. São 9h34 agora, e sério, gente, eu tô muito cansada. Cansa muito ficar de pé. Tipo, eu pensei que não cansava tanto. Eu vi elas, tipo, em pé, sem fazer nada, na maioria da parte. Eu ficava, tipo, nossa, não cansa nada. Obrigada. Depois eu continuo. Então, voltando pra lá, cansa muito. Sério, cansa muito mesmo. Mas é bem legal, é super divertido, tipo, as meninas, a gente animando, tipo, gritando que nem umas loucas. É muito legal, eu adorei, 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 adorei. Super bom. Uma experiência excelente e muito legal pra high school. Queria falar que a gente faz uma amizade, né, todo mundo junto aqui. É isso. Agora a gente tá um pouco, tipo, todo mundo chateado, porque a gente perdeu. Mas é isso. Chegando em Bayonne, eu falo alguma coisa. Eu não sei se eu falei a cidade que eu tô. Eu acho que eu falei, mas, enfim, só pra reforçar, é Norte. Só pra reforçar, nem eu sei o nome da cidade, é Norte. Norte Virgin. Eu vou escrever pra vocês, porque eu tenho certeza absoluta que eu tô pronunciando errado esse nome. Mas, enfim, gente, é isso. Chegando em Bayonne, eu encerro o vídeo pra vocês. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like. Se eu não, vou se inscrever aqui no canal. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye! Bye!